E aí galera da DETV, demorou, mas voltei, certo? Hoje eu trouxe uma pessoa aqui que já é muito conhecida de vocês, um cara sensacional, um cara bacana, que é o Kaique Meirelles. É isso aí irmão, satisfação total, um prazer enorme estar aqui treinando com você pela primeira vez, e de volta aí com vocês aqui na EBTV, a gente vai fazer um treino de perna pesado. Estou em finalização para competir, e vou provar para vocês que o treino aqui vai ser pesado sempre, ainda mais para um ponto fraco, então a gente vai superar nesse treino aqui, com certeza. É isso aí, isso que eu ia dizer mesmo, é um momento de finalização, hoje na segunda-feira o cara competiu no sábado no Mister Santos, hoje já estamos aqui para fazer um treino de perna, precisa bater um pouco mais nelas, né, porque já é uma dificuldade também. É uma dificuldade, é um ponto fraco meu, eu não sei. E é legal que é um ponto fraco dele, e fraquíssimo meu também, então por isso que vai ser um negócio legal, mas como ele falou, mesmo com zero carbo a gente vai jogar intensidade no máximo, certo? Eu não tô nem aí com todo zero carbo, eu quero destruir essa porra aí, mas vai fazer acontecer. Então bora! Então galera, como eu trouxe aqui o Kaique no momento de finalização da preparação dele, ele é que vai ditar então aí qual vai ser o nosso treino, então primeiro exercício. Bom galera, primeiramente eu quero avisar vocês, se você é um iniciante, você não faça esse treino, se você já está em alto nível, com acompanhamento de um profissional você pode estar fazendo esse treino, beleza? Não sou profissional da área, mas como experiência de atleta a gente está condicionado para fazer esse treino, certo? Então vamos lá, a gente vai começar com um rest pause aqui na cadeira. Vão ser sete séries com dez segundos de descanso, em que vai trabalhar uma intensidade de carga alta. De repente, se você começar a cair sua força, a gente vai editando a carga, beleza? Vamos buscar dez movimentos aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De uma certa forma você está deixando ela alongada, já vai dificultar um pouco o exercício. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você, você, sete, oito, vamos, nove, mais uma. Isso aí. Sete, vai, oito, coração, boa. Mais, dois, mais, dois, seis, um, boa. Vai, oito, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ação, dois, oito, oito, oito. É isso aí, no começo de treino. 6... 7... 8... 9... 10... 1... 1... 10... 7... 8... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 11... 12... É interessante quando você fizer cadeira extensora, você manter no repouso as pernas no local, porque além de você manter alongado o músculo, você também mantém no local metabólitos muito importantes, porque se você relaxar a perna, nas primeiras repetições eles terão que voltar pra cá pra começar a agir. Então isso é que é legal, de você já ficar e já mantê-los dessa forma. Isso vai gerar um estresse maior, porém o desempenho você vai ver um aumento a cada vez mais. Bom galera, agora a gente vai pro segundo exercício no leg, a gente vai fazer um trabalho de força, tá? Vai ser 3 séries com carga máxima, então aqui já vejo que tá leve pra ele, então a próxima série vai ser mais peso. A gente vai aumentando isso gradualmente e na quarta série a gente vai fazer um drop, drop 3, tá? A gente vai buscar o limite mesmo, então vai acompanhando aí. Então galera, pra finalizar aqui no leg press a gente vai fazer um drop set, a intenção é parar e deixar só a máquina, certo? Então a cada repetição, a cada 10 repetições, ele vai tirar aí duas anilhas de cada lado, ou seja, um total aí de 40kg, certo? Mas pra isso, pra não demorar muito, a gente precisa de um assistente. Ô assistente! Chega aí! É o mesmo? Nosso deus! Bora, bora! Eu quero ver os caras morrer, eu tava terminando, os caras chamaram, os caras chamaram, eu quero ver os caras morrer, a intenção é morrer, viu? Então, só essa mesmo! Não faz isso em casa, crianças! Por quê? Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Mais um... Vai, vai, vai. Não faz nem nada. Não faz nem nada. Não faz nem nada. Bora, vamos, vamos. 5, cara. A danilha é tão pesada. 5. Bora, você. Quer contar agora? Vai ficar calhado. Oi. É isso? Vai. Tá danilha de 130. E agora? Vou tentar com o leão de um pouco forte. Vai. Vamos, vai. Vem embora. Superação, superação. Boa. Vai, vai. Vai. Trabalhar, concentra. Vai. Foca na dor. Vai. Tá bom, tá bom. Meu pai. Ótimo pelo menos. Vai. Vai, ajuste pelo menos, vai. 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 Vou ficar um pouco aqui agora, né? Vai. Aí, todo mundo com isso, vai. Vai. Forneço. 3 1 4 1 1 1 1 1 1 vai Vai! 100, 7, 8, 9, 10 Isso! Tá tudo aí! Vai! Uh! Oh! Uh! 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 Um... Uh! Se inscreva no canal. Samba! Da! Puta! Põe! 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 Só o que dá! Põe! Campeão, porra! Põe! Vai crescer! Bora Muito bom A perna que tá faltando é a perna que vai ter Então galera Depois do leg press Enquanto o Kaique se recupera Vamos aqui fazer o hack Certo? 3 ou 4 séries Pelo menos 3 Pelo menos 3 séries A intenção é 4 E aí entre elas se tiver uma disposição A gente mete uma surpresa aí no meio Bora Isso A zona de conforto Isso Vai ficar ligado mais rápido Nossa, esse bagulho não para de trilha Vamos lá E aí E aí E aí Bom galera, essa técnica que eu peguei com o Freezer do Dragon Ball Falando sério agora, a gente vai fazer 7 séries, tá galera? Novamente aqui na cadeira Só que o meu descanso é o alongamento no colchão Então de uma certa forma a gente não tá descansando A gente tá deixando todo o fluxo sanguíneo no quadríceps da perna Então de uma certa forma a gente vai chegar na fadiga muito mais rápido E consequentemente o recrutamento de fibra é melhor Então essa é a zona de conforto Isso é o que falta pra muita gente pra evoluir A minha perna é o meu ponto fraco Mas pelo menos eu venho tendo um resultado Cada campeonato ela tá subindo melhor Então em questão de tempo eu tenho certeza que eu vou conseguir Entrar com uma proporção melhor Então é isso aí, vamo lá Quero só ver como é que vai ser isso Porque eu nem entendi Mas bora, só bora Então é isso aí, vamo lá Então é isso aí, vamo lá Então galera, esse foi o nosso treino de pernas, treinos de quadríceps em específico No momento de finalização aí do Kaique Meirelles Ele tá um pouco debilitado, acho que ele não vai conseguir se despedir de vocês Mas vocês conhecem bem, devem seguir ele na rede social É underline Kaique Meirelles, é isso? Underline Kaique Meirelles Underline Kaique Meirelles É isso aí, no Instagram, quem não me segue também Arroba Arnold BR Oficial Eu sempre digo que eu vou voltar Tem demorado, mas o Médio me prometeu agora que vai ser mais frequente Certo, Médio? Vai, vai sim Promete pagar o McDonald's Se você gravar a gente, caralho É, falou isso pra ele, aí vai rolar mesmo Médio é uma lariqueira É isso mesmo Bom, queria agradecer você, irmão, pelo convite Da hora Foi um prazer Agradecer a Ibi TV também, tem um carinho especial pelo público Que sempre me acompanhou Se vocês gostaram do vídeo ou tiver alguma ideia Pode estar deixando nos comentários Pra gente estar voltando, mostrando um pouco mais É isso aí Um pouco aí sobre uma finalização, como é o treino, a dieta De repente a gente tá gravando algum campeonato A gente tá gravando sempre com vocês É isso aí, galera, tamo junto E foi um treino, assim, que não é da morte, mas quase morrendo Mas quase morrendo, irmão Cê é louco No segundo exercício a gente queria vomitar já O próximo vai ser melhor ainda, tenho certeza Então, é isso aí, é isso aí É isso aí, galera É isso aí, tamo junto, eu sempre digo que eu vou voltar E aí É isso aí, galera, tamo junto, eu sempre digo que eu vou voltar